É isso aí galera, estamos aqui pessoal aqui agora no rio Camaragi Mirim Olha só gente, o grande rio começando a subir o nível da água Joaquim Gomes Alagoas, estamos aqui registrando As fortes chuvas meu povo, olha só É isso aí galera, muita água aqui viu, muita água mesmo, no momento está chovendo Tempo chuvoso, bastante chuvoso E o rio aqui está subindo aos poucos viu Está subindo aqui aos poucos Olha só pessoal Muita chuva galera Aqui por enquanto no momento No espaço aguinal do chuveiro ainda está seco Vamos aqui para cima da ponte Está chovendo mas vamos aqui pessoal para cima da ponte Aqui De estar de cima Vamos para cá pessoal, vamos aqui registrar Esse momento nosso inverno aqui nas Alagoas Olha aí galera, nosso rio Camaragi Mirim No momento ainda se encontra Seco, vazio né Mas estamos aí Atualizando essa beleza, essa força da natureza Olha só galera Tempo chuvoso viu Vamos andando salve para a galera aí do Mato Grosso Goiás, São Paulo Lembrando pessoal que amanhã, de manhã gente 8 de julho Vamos aí filmar a nossa tradicional feira livre de Joaquim Gomes Meu povo Chua que faça sol gente Vamos estar aí mais uma vez atualizando A nossa tradicional feira livre Meu povo Segue aí, fica aí bem conectado Com as nossas informações em tempo real E essa aqui é a ponte pessoal Que liga Joaquim Gomes com flecheiras Duas cidades aí topadas de Alagoas Aqui já a parte de baixo do nosso rio Camaragi Mirim O famoso rio Camaragi Mirim Esse aí pessoal, um pequeno vídeo aí Tá chovendo E segue a erro Tamo junto e misturado meu povo Qualquer momento estamos aqui atualizando As enchentes de Joaquim Gomes